Aplausos Boa noite Minhas senhores e meus senhores A minha amiga Mesa é um slogan assim que me viu em trás e velha-me Nossa Senhora que ela está numa igreja e isto vai ser muito desgrado Pois não Jesus Cristo também quer alegria, não é? E portanto vamos ter aqui uma noite bem disposta a invitar alegria e muita música Obrigado a todos por terem vindo e vamos dar aqui início a um serão a que na minha opinião que eu tive a oportunidade de assistir ao ensai geral vai ser memorável para quem gosta de boa música e de música rural e não só e não só porque na primeira parte deste concerto vamos convidá-los a exatamente no lugar onde estão poderem saborear a música que vai chegar do coro alto porque antes de recebermos o coro à mente a que vos convida para este concerto vamos ter a oportunidade também de saborear e é exatamente esse o termo saborear a música de virtuosíssimos músicos que habitualmente acompanham o coro à mente noutros concertos, noutras situações e que também vão fazer esta noite e que fazem também parte da família deste coro e claro com a boníssima voz da soprano e também eles se associam a este concerto de outono como uma primeira parte em que vos convidamos se quiserem até a fechar os olhos ou a apreciar as maravilhas desta Igreja da Misericórdia enquanto ouvimos a primeira parte deste concerto bom, os músicos eu vou chamá-los aliás eu fui convidado para apresentar este concerto porque precisavam de uma pessoa que fosse especialista em língua russa e portanto cá estou eu para dizer estes maravilhosos nomes o acompanhamento musical vai ser acompanhado na flauta são eles que vão entrar agora e para quem eu peço desde já um caloroso aplauso vamos ouvi-los com um perlúdio de virtude depois com duas obras de baixo de Marioso e um perlúdio em dominar de Gaccini uma lindíssima Ave Maria de Gallupi uma sonata e as surpresas vão continuar depois já aqui no Altar com o coro Amit e com mais alguns músicos e convidados e claro na voz que vai ser mais tarde a meia estrela do coro mas agora soprano que nos vai deliciar esta noite minhas senhoras e meus senhores vamos à música com peças músicos e solistas para abrir este concerto de outono e como queremos toda a gente bem disposta e os músicos encorajados para eles uma grande sábado para os palestinos aplausos Aplausos Amém 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 Amém. 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 E antes de recebermos o coro Amit, vamos ainda ouvir uma obra interpretada por estes maravilhosos músicos. Miquel Lussal na flauta, Helena Lanova no violino, ou Stav Canambura na viola, e Stavlana posta no violoncelo. Minhas senhoras e meus senhores, um grupo de virtuosíssimos músicos, a que nos acompanha e vai acompanhar esta noite, para eles, uma salva de palmas. Aplausos 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 com obras do Padre Tomás de Borba e que será com certeza um monumento alto também das celebrações dos 150 anos do seu nascimento. A Academia de Tomás de Borba, à qual pertence o curo da Academia Musical da Inha Terceira e que vamos receber agora, aqui nesta nossa noite de outono, até a decoração está a chamar, com algumas castanhas e tudo, porque também estamos em tempo de São Martim. E por isso vamos receber, com um caloroso aplauso, minhas senhoras e meus senhores, os coralistas e as coralistas do Coro Amit. Obrigado. E já cá temos o nosso coro, que vamos falando também sobre as obras que vão interpretando ao longo desta noite. A primeira parte, o Coro Amit vai cantar à capela, ou seja, sem qualquer tipo de acompanhamento de instrumentos. São apenas as suas vozes que nos vão preencher a alma esta noite, na primeira parte do seu concerto. Vamos ouvir uma canção galega de Juan López, que chama-se Cancione do Temporal. Depois uma harmonização para vozes, feita pelo já saudoso maestro Emílio Porto, para uma saudade tradicional, neste caso da Ilha do Feial. E de António Cartageno, ouviremos também Noite, com letra de Manuel da Fonseca. Estas são as três peças que ouviremos apenas com o coro, depois convidaremos os músicos para o restante concerto. Ela é também, não só a maestrina, como a alma deste coro. Já tivemos a oportunidade de a ouvir brilhar ali em cima, com a sua maravilhosa voz, mas ela tem também esse enormíssimo talento de saber conduzir, e muito bem, o coro Amite. Já o faz há alguns anos e vai ser, obviamente, ela também, esta noite, a dirigir o coro. Minhas senhoras e meus senhores, para a direcção do coro Amite, aula lá nova. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL